Bem-vindo, Sagitarianos, aqui no canal. Espero que tenhamos aqui muitas previsões boas para vocês, muita energia positiva, viu? Estamos aqui em outubro de 2019. Vamos saber aí, então, no amor, Sagitarianos, como será essa primeira, segunda semana aí do mês de outubro de 2019. Muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta aqui dos pássaros e a carta aqui do caixão. Primeira semana no amor, Sagitariano, a carta dos pássaros, é fato que vocês estão vivendo uma semana muito comunicativa, de muita comunicação, rodeada de pessoas amigas, e a gente está falando aí do Sagitarianos solteiros. Então, é um momento que vocês estão radiando muita energia e estão muito sedutores também, viu? Podendo aparecer mais de uma pessoa na vida de vocês aí, né? Os solteiros, Sagitarianos, nessa primeira semana de outubro. Segunda semana aqui, e a gente pode estar falando também dos solteiros aí, que a carta do caixão aqui, ela fala do momento de renovação de ciclos, né? Então, ela fala também do momento de renascimento para vocês aí, né? Pode estar aparecendo alguém especial na vida de vocês. Então, favorecendo muito aí aos Sagitarianos aí solteiros. Ela fala também aqui, a carta do caixão aqui, renovação de ciclo, enquanto você casal aí, você Sagitariano casal, é o momento assim, que vocês estão renascendo, né? Então, momento aí que pode estar surgindo assim, muitas oportunidades para vocês também de crescimento, encontro casal aí, viu, Sagitarianos? Vou saber aqui, então, o trabalho. Energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta do livro. E a carta aqui, a carta da cruz. Duas cartas excelentes para vocês no trabalho aí, viu, Sagitarianos? A carta do livro, ela favorece aí, né? Você aí, Sagitariano desempregado, você que está adquirindo conhecimento, estudando muito, né? Aprendendo muito, ou você vai ter sucesso aqui, em relação a conseguir um emprego na área que vocês gostam muito de atuar. Então, vai ter sucesso em relação à seleção de trabalho, podendo amar um trabalho excelente para vocês aí, com isso também, e tendo dinheiro na vida de vocês aí, né? Tanto que na segunda semana é a carta da cruz, é a carta do sucesso, da vitória, de conquistas. Então, conquistas à vista para vocês, Sagitarianos desempregados, e para quem está em emprego também, viu? Podendo entrar dinheiro na vida de vocês aí, ganhe os extras aí, talvez com promoções, e para quem está desempregado aí, conquistar aí o seu emprego aí, ok? Saúde. Vamos lá. Energia positiva. Primeira. Segunda semana. Saiu a carta aqui do trevo, e a carta do coração, né? Primeira semana aí, Sagitarianos, a saúde, a carta do trevo, é sem falar de obstáculos, de ser superados, né? Mas você terá sorte para passar por aí com aprendizado. E a gente está falando aí em relação a sua saúde, talvez um momento sensível aí, sinais que o seu corpo vai te dar, mas que com isso também você vai aprender com esses sinais, um pouco sensível à sua saúde, mas que você vai buscar alternativa para você melhorar, melhorar a sua qualidade de vida. A gente sempre está falando assim, sinais em relação, muitas vezes o corpo está dando sinal para a gente, começar quando o estresse, muito sedentarismo, né? Ele sempre começa a dar sinais. Então, é bom você aprender com isso. É um obstáculo, mas você vai aprender, e aprender a lidar mais, para cuidar mais, buscar alternativa com exercício, dietas e exercício. Então, é um momento aqui de aprendizado para vocês na saúde. Já aqui para vocês, aqui nessa segunda semana, a carta dos apaixonados, a carta do coração, o momento que você está assim, espiritualmente assim, né? Muito, né? O seu coração está cheio de energia positiva, então, é um momento espiritual para vocês aqui, muito excelente, né? Isso também reagia para o nosso corpo todo e para a nossa mente, né? Então, aqui, ó, muita saúde, muitos momentos bons, muitas alegrias para vocês na saúde aqui, nessa segunda semana de outubro, ok? Sagitariano, você é novo no canal, se inscreva, gostou? Deixa o seu joinha aí, por favor, né? Ativa o sininho e compartilha os nossos vídeos por aí, ok? E ativa o sininho, porque o YouTube vai notificar você sempre que tiver vídeo novo em relação ao seu signo, viu, Sagitariano? Muito obrigado, volte sempre.